Se a gente for pensar, gente, o que que é, quais são os critérios diagnósticos para o autismo? Déficits na interação social e comunicação, né, e nos comportamentos. E aí você vê essas pessoas falando, por exemplo, olhos essenciais, tá, o seu filho que não falava, ele passou a falar? Ele tá se comunicando? Né, ele melhorou a interação, de repente ele começou a ter interação 100% com todo mundo? Zerar as estereotipias, comportamentos restritos, repetitivos, enfim, isso seria a cura. Aí a pessoa vai falar, com certeza a pessoa vai falar, não. Então, assim, o que que é o curar o autismo que essas pessoas falam, né, é assim, é totalmente sem sentido. Então, quando a gente pensa nesses critérios, quais são as intervenções que vão trabalhar essas questões, gente? Intervenção comportamental, intervenção fonodiológica, né, a terapia ocupacional, porque a gente sabe que muitos, muitos autistas têm problemas sensoriais, hipo ou hiper, sensibilidade, tá lá dentro dos critérios, né, no critério B. E isso é que vai ajudar a criança a desenvolver, desenvolver habilidades, melhorar, migrar de grau sim, que é possível, né, um autista de grau grave, com todas as intervenções, e se passar para moderado, e até se tornar autista de grau leve, e aí entra aquele, aquela coisa do sair do espectro, que as pessoas não entendem muito bem, acham que é cura, não é cura, enfim, a gente sabe que é possível, sim, se desenvolver, todos podem desenvolver, mas com essas intervenções, nada além disso, certo? Tchau, tchau.